Estamos indo aqui na UBS Cosmopolita Vamos falar com o prefeito e com o secretário Luiz Carlos Zamarco, né Paula? É isso aí, vamos bater um papo hoje com ele Vamos apoiar mais uma obra que está sendo feita, sendo inaugurada por eles na área da saúde Tamo junto E o Jardim Tieta News está fora, devolvam o nosso blog, não é isso? Devolva, meu filho É uma vida inteira, ajudando o pessoal Ali tem tudo, devolva Devolva o blog do Norivaldo É nóis, Jardim Tieta News, esse está aí, rapaz É nóis, vamos lá, mano